Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-absorvente, que é quase um necessaire porta-tudo. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupa Nintes. Este necessaire aqui foi pensado para colocar absorvente, mas é uma peça super versátil e eu até dei sugestões de outros usos no final do vídeo. E quando eu fui desenhar o projeto, eu pensei mais nas coisas que eu não queria do que nas coisas que eu queria. E eu pensei muito nas iniciantes de costura criativa. Eu não queria nem zíper, nem viés e nem elástico, porque as iniciantes não gostam muito dessas coisas. E eu não queria botar um tic-tac, porque muitas iniciantes ainda não têm como colocar o botão tic-tac, ainda não compraram nem o alicate, nem o balancinho. E aí surgiu essa fofurinha aqui. É uma peça grandinha, que cabe bastante coisa, mas ela não faz volume. Dá até para carregar na bolsa, deixar nas gavetas. Ela tem esse fecho aqui em lacinho, que deixa o necessaire super fofinho. E aí quando eu abro aqui, eu tenho dois bolsinhos internos menores. E tenho um bolso grande aqui, que cabe bastante coisa. É uma peça que não é difícil de fazer, fácil de fazer. Já é uma proposta de presente de final de ano, porque é uma peça que não vai muito material. Vai tecido, que não é muita coisa, dá para aproveitar retalhos de tecido. Mas não vai zíper, não vai ferragem. É uma peça que você consegue produzir várias ao mesmo tempo. Então, já anota essa ideia para o final do ano que você vai precisar, que já está aí. Bora lá ver então como que eu fiz este porta absorvente de tecido. Materiais utilizados. Para o corpo, para as três partes. 15 por 45 centímetros no tecido de algodão estampado e na manta R2. Para o forro, 15 por 40 centímetros no tecido de algodão de poá. Para os bolsinhos, 15 por 20 centímetros no tecido de algodão de poá. E 15 por 24 centímetros no tecido de algodão de poá. Para a faixa laço, 30 por 6 centímetros no tecido de algodão de poá. E 4 por 6 centímetros no tecido de algodão estampado. Passo a passo. Este é todo o tecido do corpo, da parte externa. Eu prefiro fazer assim. E depois cortar cada parte. Se você já quiser cortar tudo separadinho, fique à vontade. Uni tecido e manta com uma costura de segurança. Agora eu vou cortar em três partes. Eu corto 15 por 35 centímetros. E depois duas partes de 15 por 5 centímetros. Bora montar o corpo com os bolsos. Nas partes menores, eu marquei as margens de costura. Para essa sequência, a margem de costura tem que ser de 1 centímetro. Para dar certo com o forro depois. Quando não precisar ser essa margem de costura, eu vou avisar. Nesta parte grande, só aqui, nessa ponta, eu marquei também a margem de costura de 1 centímetro. Aqui vai ser a tampa e eu não marquei nada. Vai ser outra margem de costura. Nesta ponta da parte grande, eu vou costurar o bolso menor, de 15 por 20 centímetros. Posiciono os tecidos direito com direito. E eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura. Costurei. Tomo os tecidos para o direito. Acomodo a costura. O ideal é que o tecido de forro não apareça pelo direito. Vou fazer um pês-ponto perto da borda. No tecido de poá, eu posiciono a primeira parte pequena, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura. Tomo os tecidos para o direito. Acomodo a costura. Vou fazer um pês-ponto perto da borda. Posiciono o bolso maior, de 15 por 24 centímetros, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura. Tomo os tecidos para o direito. Tomo os tecidos para o direito. Vou fazer um pês-ponto perto da borda. No tecido de poá, eu posiciono a segunda parte pequena, direito com direito. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura. Tomo os tecidos para o direito. Acomodo a costura. Vou fazer um pês-ponto perto da borda. E por enquanto, tá assim. Na parte maior, eu deixei marcado 25 centímetros do lado que não tem nada costurado. Isso, daqui a pouquinho, vai ser a dobra da peça. Eu vou montar os dois bolsos. Eu encontro esta borda com esta outra borda. Vou trazendo o tecido do forro para o lado esquerdo, dobrando o tecido. Quanto mais a boca do bolso ficar bem fechadinha, melhor. Bora deixar o tecido do forro bem escondidinho. Vou fazer uma costura de segurança para prender o bolso no lugar. Ficou assim. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro bolso. Encontro esta borda com esta outra borda. Vou trazendo o tecido do forro para o lado esquerdo. E deixo o bolso bem fechadinho. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Eu vou fazer a faixa laço. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar só o lado maior. As duas pontas eu não costuro. Estou costurando com 0,75 centímetro de margem de costura. Abro a sobra de costura. Viro para o direito. Deixo a costura no meio. Vou passar a ferro. Dobra a faixa no meio. Costura com costura. O direito está para fora. Da dobra do tecido eu marco 6 centímetros. E eu vou costurar sobre esta linha. Alinho a dobra do tecido com a costura. Eu dou uns pontinhos à mão para franzir o tecido. Bem no meio. Formando o lacinho. O acabamento do meio do lacinho é bem simples. Eu vou dobrar as bordas de 6 centímetros. Dobro uma borda até a metade. E a outra eu dobro duas vezes. Coloco o acabamento no meio do laço e corto a sobra de tecido. Faço o acabamento na parte de trás. Primeiro eu passo um pouquinho de cola para tecido. Coloco o acabamento na parte de trás. Mas eu vou dar uns pontinhos à mão também. Ficou assim. Vou alinhar a borda debaixo da faixa com o segundo bolso centralizando. Mais importante, essa faixa tem que ter uma folga para depois conseguir passar a tampa por dentro. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Quando chegar nessa hora, confere o tamanho que a parte externa ficou. É para ficar com 40 centímetros. Se você costurou tudo com a margem de costura de 1 centímetro e deixou a boca do bolso bem juntinha, vai dar os 40 centímetros. E assim o forro vai ficar com a mesma medida do corpo. Aqui eu tinha marcado a margem de costura de 1 centímetro, mas não é o que eu vou fazer. Eu vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Porque aqui eu vou deixar formando um falso viés. Então, o tecido de poá vai aparecer pelo direito. E eu quero que ele fique menorzinho, delicadinho, menos de 1 centímetro. Nesta borda dos bolsos, eu alinho os tecidos direito com direito. E eu vou costurar com 0,75 centímetro de margem de costura. Costurei. Tomo o tecido de forro para o direito envolvendo a manta. Vou fazer um pês-ponto. Eu tô fazendo uma costura na vala, bem entre os dois tecidos. Ficou assim. Naquela marcação de 25 centímetros, eu dobro só a parte externa. Direito com direito. Alinho a ponta solta do forro com a ponta solta da parte externa. Um dos lados, eu prendo tudo junto, o forro e a parte externa. No outro lado, eu deixo separado. Aqui, eu vou costurar só a parte externa. E depois, eu continuo, costurando junto com o forro, até o outro lado. Escreva nos comentários. Eu fiquei mocinha! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Ficou assim. Nessas bordas, eu arredondo os cantinhos com uma tampa de Nutella, que tem 5,75 centímetros de diâmetro. Não use um molde muito grande, é só pra tirar as pontinhas. Encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. Vou costurar sobre a linha. Costurei. Corto a sobra de tecido com tesoura de picote perto da costura. Corto as sobras da faixa laço. Corto os cantinhos. Corto as sobras da faixa laço. Corto os cantinhos. Na abertura do forro, eu vinco o tecido na mesma linha da costura. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Corto as sobras. Ajeito os tecidos na abertura. Ajeito os tecidos na abertura. Vou costurar a abertura à máquina. Costurei. Vou passar a ferro numa temperatura baixa pra não derreter a manta. Vou fazer um pês-ponto na tampa. Ficou assim. E este necessaire fica com três bolsos. A ideia inicial é pra colocar absorventes de diferentes tamanhos. Mas é uma peça versátil. Pode ser uma carteira, porta cartões, porta remédios, mini kit manicure, carregador pra celular e porta fone, necessaire pra bolsa ou mala. Me conta se você pensou em algum outro uso pra esta peça. Chegou até aqui, tem que clicar em curtir, né? E depois que clicar em curtir, clica em hi-par. E eu vou deixar outras ideias de porta absorvente que já tem no canal, de diferentes tamanhos, de diferentes materiais. Eu tenho certeza que você vai se inspirar com algum desses modelos. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.